Oi gente, e aí? Olha só que coisa linda, são 9h30 da manhã, os meus cactos estão aqui todos no sol Sol pleno, pleníssimo mesmo, olha só aqui ó, todos, todos, todos no sol E olha só gente, vai abrir ainda hoje esse buquê desse ginocalício, e as flores são vermelhas Esse aqui já fechou, mas já tem outro botãozinho ali ó, o sol tá bem forte hoje, graças a Deus Mas aqui a gente tem bastante ventilação, os meus lindos aqui, eles já estão todos adaptados ao sol Passaram o inverno bem friozinho aqui, o inverno bem gostoso, mas agora eles já estão bem adaptados ao sol Olha só a minha lobívia aqui ó, com um botãozinho de flor, é uma lobívia vermelha Aqui eu tenho uma lobívia também amarela, tá com um botãozinho ali bem pequenininho, não sei se vai dar pra vocês verem E aqui são meus outros meninos que continuam com floração, olha que coisa mais fofa Esse aqui é o Subdenudata, que tá aqui com esse botãozinho e muitos bebês, muitos bebês Minha mamilaria aqui maravilhosa, olha só que linda, linda essa mamilaria gente, eu estou apaixonada Olha quantos botões ela tem, muitos botões e a florzinha dela não é tão pequenininha não tá gente, olha como é linda Linda, essa aqui é a minha plumosa, tá crescendo aqui lindamente Esse cacto aqui, a floração dele já foi embora, uma flor só, mas ele tá cheio de botões também Esse lindo aqui, a bocazana, tá abrindo novamente E o show dos ginocalícios, né gente, olha só que botão mais lindo Esse aqui é o verde, tá, é o ginocalício daquela flor verde Ginocalício rosa, rosa, esse aqui por enquanto tá me dando filhotes Aqui é a Toluca, também com sua bela floração Novamente a minha lindona aqui, a minha floquinha de neve vai me dar mais flores E é isso gente, é mamilaria coração, também com suas florzinhas maravilhosas E aqui estão os meus meninos, lindos, 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 é um vídeo bem rapidinho Pra atualizar vocês de como estão as minhas flores, como estão os meus cactos Aqui ó, também vai me dar flor, olha só ele aqui, lindo Esse aqui também tô aguardando abrir, olha só, é uma florzinha rosa, coisa mais linda gente Uma fofura, essa daqui também sempre com florzinha, olha só Pequenininha, mas eu acho lindo o cacto em si, tá gente, o cacto em si ali é maravilhoso Eu quero mostrar pra vocês também, gente, duas comprinhas que eu fiz E já tá plantada, devidamente plantada aqui E, mas eu tenho medo gente, que eu não sei como cuidar deles direito E eu vou deixar, né, vou cuidar deles do mesmo jeito dos outros Talvez eu não coloque eles em sol pleno, totalmente pleno, porque eles são variegata Eu acho que são variegata, são coloridos, mas olha que coisa linda Deixa eu procurar uma sombra, pra eu tentar mostrar pra vocês O ginocalício que eu comprei, olha só Lindo, sempre quis ter um ginocalício desse, gente Ele é maravilhoso, maravilhoso Ele está aqui embaixo, ó Ali naquela, naquela, aquele improvisadozinho que tem ali, tá Como diz a nossa amiga Silene, né, naquela gambiarra que eu coloquei ali Mas olha só como ele é lindo Lindo, meu sonho, gente, era ter um ginocalício Eu comprei esse, tá Deixa eu colocar na sombra novamente Aqui, ó Comprei esse Deixa eu mostrar aqui pra vocês o outro E comprei esses dois também De raízes bem fininhas, gente As raízes são bem fininhas mesmo, tá Não tem uma raiz muito grande Que são os cactos bem pequenininhos Coloquei nesse vazinho de barro E estão aqui tomando solzinho da manhã Mas o sol da tarde não pega neles muito forte, não Só o solzinho da manhã Isso aqui são alguns bebês Deixa eu colocar eles de volta Alguns bebês que eu fiz, né Desculpa, tá, gente Mas o sol tá muito forte E vai fazer um pouco de sombra Eu peço perdão a vocês, tá Alguns filhotes, alguns bebês que eu tenho, ó Já bem grandinhos E assim tá Os meus meninos As minhas lobívias Gente, eu amo lobívias, tá Amo, amo, amo E vamos aguardar aqui, ó Esse buquê de flor abrir E eu venho trazer pra vocês Essa lindeza quando abrir Esse buquê Tá bom, meus amores? Esse é um jono calício baldiniano E eu vou trazer no finalzinho do vídeo Esse buquê de flores aberto pra vocês Beijos, até daqui a pouco Gente, olha que coisa mais linda Finalmente abriu A flor desse gino calício Olha que coisa linda Esse buquê De cinco flores Um ainda tá se abrindo Olha o tamanho dele Como é grande Lindo, lindo Tá cheio de bebês São duas da tarde E ele está aqui Maravilhoso Olha aqui essas flores Que perfeição, né? Lindo, lindo, lindo Beijos Que Deus abençoe vocês A família de vocês E assim que novas flores Vierem se abrindo Eu volto pra mostrar pra vocês Beijos